Música Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama o corpo me acender Vou fazer o pedido e te chamar O mundo sul solta com você Quando Deus tocar em meu céu E o universo vai todo o estrelas ter Caso as estrelas andando em cada céu E os tempos e o amor de Deus e o céu As batidas do nosso coração Se calma no retorno da explosão Quando o céu se prepara pra nascer Eu sou um sonho de amor Porque eu não sei também Eu sou um sonho de amor Eu e você e as batidas do nosso coração Se calma no retorno da explosão Quando o céu se prepara pra nascer Eu sou um sonho de amor Eu sou um sonho de amor Eu sou um sonho de amor Eu sou um sonho de amor